Uma vez, é uma grande honra podermos contar com a presença de todos vocês. A seguir, para abrir a nossa conversa, quero pautar a consulta extensiva, que serve como o primeiro pilar da cooperação do Sindicato e Rota para ampliar o número de países participantes. E, então, a primeira pergunta ao professor Ivandro. Foi muito bom vê-lo nos eventos vinculados ao Fórum do Sindicato e Rota. Aqui, conforme o boletim apresentado pelo chanceler chinês, cerca de 10 mil pessoas de 151 países e 41 organizações participaram do Fórum. Então, o professor podia compartilhar conosco sua impressão sobre as atividades? E, além disso, você trouxe uma obra especial, que é uma coleção de artigos sobre o Sindicato e Rota nas percepções do Brasil. Quais aspectos o seu livro aborda sobre a iniciativa chinesa? Por favor. Isabel, boa noite, aqui direto de Pequim. É uma grande alegria poder fazer parte desse encontro, ao lado de nomes tão relevantes, estudiosos sobre China, alguns antigos amigos, outros novos. E, enfim, indo direto para a sua pergunta, de fato, tive a oportunidade de estar aqui presente durante o terceiro fórum da iniciativa Cinturão e Rota para a cooperação internacional e sair com uma impressão bastante positiva. Porque o primeiro encontro foi em 2017, o segundo, em 2019, tivemos o período da pandemia. Então, praticamente quatro anos depois, a iniciativa Cinturão e Rota, no terceiro encontro, é realizado para celebrar os seus 10 anos após um período de pandemia, num contexto internacional extremamente complexo. com essa competição cada vez mais acirrada, estabelecida pelos Estados Unidos, para impedir, vamos dizer assim, o crescimento chinês e toda a campanha dos países envolvidos do Ocidente contra a iniciativa Cinturão e Rota, uma certa má vontade. E, ainda assim, a gente vê a iniciativa, e ter vindo para cá, a gente vê como vários países participantes se beneficiaram de diversos projetos de infraestrutura da iniciativa. Eu vi relatos de vários ex-presidentes de países participantes mencionando o impacto de vários projetos de infraestrutura nos seus respectivos países. E, obviamente, o anúncio feito pelo presidente Inês, o Xi Jinping, de continuidade dessa iniciativa, que isso pode ser objeto de discussão aqui entre nós. Então, isso foi muito importante. E você mencionou o livro que nós publicamos no Brasil, até estou com ele aqui, A China e a iniciativa Cinturão e Rota, Percepções do Brasil, um livro de 640 páginas com mais de 20 artigos, organizados por mim, pelo Daniel Veras e o Pedro Steinhag. E foi muito interessante, porque é fruto de uma pesquisa, já concluindo aqui, de um projeto que a gente utilizou o nome bonitinho em inglês, Belt and Road in Brazil, só para usar o BRIBR, que resultou em vários seminários, encontros, inclusive com professores latino-americanos. Mas esse livro aqui é Percepções do Brasil. Recebemos propostas, mais de 30 propostas de artigos, selecionamos uns 22 artigos, e este livro aqui foi publicado agora, recentemente, no contexto desses 10 anos. Acho que foi o único projeto, vamos dizer assim, mais consistente, de longo prazo, que foi desenvolvido no Brasil, com foco na iniciativa Cinturão e Rota. Muito obrigada pela observação do professor Invento. Dizemos que Cinturão e Rota é uma iniciativa que almeja impulsionar a conectividade por meio da infraestrutura e do comércio, com base na experiência chinesa de desenvolvimento, mas agora o núcleo do projeto ainda não está bem divulgado no Brasil. Acredito que esse livro da FGV ofereça uma boa janela para a gente. E aí, querido Zuzi, você está aí? Bem-vindo de volta à China. E você é muito privilegiado por ter testemunhado pessoalmente a cerimônia de abertura do terceiro fórum do Cinturão e Rota. Nos conta como é presenciar o grande invento de mais de 25 líderes de Estado e chefes do governo do grande Salão do Povo e alguma declaração te impressionou? Qual foi a repercussão entre os jornalistas dos países africanos sobre o invento? Agora, Zuzi, palavras para você. Boa noite, os jornalistas. Boa noite à vasta audiência que nos acompanha em vários lugares, em vários cantos deste mundo. E só quero dizer que estou muito feliz por estar de volta à DG, em Piquim. Essa é a minha segunda vez. Desta vez, a convite da Associação Deutomática da China. Vou acompanhar também a presença do primeiro-ministro moçambicano, que já está. E muito bem representou o presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto Nuz. E, para mim, foi muito satisfatório acompanhar esta grande iniciativa do Fórum Cinturano e Rotas, que é uma grande iniciativa para o mundo. Primeiro é que, por parte dos jornalistas, foi mesmo uma grande vibração em termos de discursos que os presidentes que estavam presentes trouxeram. Trouxeram muita euforia, mostraram que os dez anos do Cinturano e Rotas foi mesmo um período de muita consistência, de muito trabalho árduo por parte dos líderes envolvidos, visto que é uma iniciativa que foi mesmo implementada pelo presidente Xi Jinping em 2013. E, em colaboração com outros países, percebemos que a implementação deste Fórum tem surtido grandes êxitos nos países que têm cooperação. para nós, uma das coisas que mais nos impressionou para os jornalistas é esta mensagem de ligação, de estreita amizade, no sentido de que vamos caminhar juntos de mãos dadas. O presidente Xi Jinping reaçou muito bem sobre isso, que nós não podemos caminhar sozinhos, temos que caminhar de mãos dadas para alcançar o sucesso, porque muitos preferem produzir para si só e não olhar para o lado. E, quando isso acontece, facilmente vocês vão tropeçar. Então, quando estamos unidos a êxito, é o resultado que nós podemos ver no balanço do Dejano, do Fórum, Cinturrão e Rota. Estas são as declarações, as primeiras declarações que posso trazer sobre o Fórum Cinturão e Rota. Que bom escutar a sua opinião. Como eu também estava no Centro de Mídia cobrindo o Fórum, já falei com você, já conversei também com o professor Ivandro, uma das coisas que eu apreciei muito foi mesmo essa oportunidade de conhecer gente de muitas regiões, da África, Oriente Médio e da Ásia Central até. E agora, para a professora Rui Lourito, porque na verdade, Portugal também assinou o acordo de participação no Cinturão e Rota em 2018. Foi um dos primeiros países da União Europeia que manifestaram apoio à iniciativa chinesa. E este ano, em julho, o senhor foi convidado para vir à China e participar de um seminário internacional. Eu acredito que você deve ter sentido de perto essa dinâmica de intercâmbio entre pessoas no âmbito do Cinturão e Rota. Por isso, você pode compartilhar algumas impressões pessoais sobre como o princípio de consulta extensiva foi implementado para promover a construção do Cinturão e Rota. Sem dúvida nenhuma. Agradeço a pergunta e a oportunidade de estar com os colegas do Brasil, de Moçambique, dos vários países. E, portanto, cumprimento todos e gostaria de dizer que realmente foi extremamente interessante durante os debates que tivemos em dois painéis, em duas conferências diferentes, uma em março deste ano e outra em julho, quando fui, pelas duas vezes, à Academia de Ciências Sociais da China, neste processo de auscultação realmente das opiniões de vários académicos, professores, investigadores e, em relação a Portugal, tem toda a razão a Isabel, porque, na realidade, no âmbito dos 44 anos das relações diplomáticas entre Portugal e a China, em 2018, o presidente Xi Jinping veio a Portugal e com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, assinaram 17 memorandos, entre os quais o compromisso de participação na nova Rota da Seda e Portugal orgulha-se muito de ser pioneiro na divulgação da China à Europa desde o século XVI, inclusivamente o gosto pela civilização chinesa, deu origem na França e na Europa à China à Zerri, que teve produções também no Brasil e nos outros países da língua portuguesa. Aliás, todos os países da língua portuguesa fazem parte, integram a iniciativa chinesa Uma Faixa e Uma Rota. Para Portugal, estes memorandos são de grande importância e na nossa perspectiva de estudiosos da China é preciso aprofundar os memorandos assinados e dar desenvolvimento concreto aos mesmos. Já existem vários projetos em desenvolvimento, nomeadamente na área científica, do espaço, dos oceanos, e, portanto, a União Europeia tem que também acompanhar este desenvolvimento. Aliás, Portugal foi um dos primeiros países, foi o primeiro país europeu a emitir obrigações do tesouro em Herman Bean, os chamados Panda Bounds, não é? E há um facto que eu gostava de destacar e para terminar é que quando se desenvolveu a crise americana de 2008 que se repercutiu em toda a Europa até 2013, os países europeus não ajudaram Portugal, não fizeram investimentos em Portugal e a China foi o único país que veio investir em Portugal nas empresas que Portugal quis negociar com o estrangeiro e foi a China o último e por isso temos que ter esse reconhecimento. Além do mais, a China tem investido em setores como a energia, seguros, saúde, banca, nas finanças, tecnologia, infraestruturas em Portugal e estamos muito gratos por isso. muito obrigada por trazer essas informações que eu acredito que talvez pouca gente sabia antes e por isso o que traz nossa segunda pauta que é sobre a construção conjunta do sindrome e rota porque afinal de contas o que atraiu a participação de mais de 150 países foram as ações concretas. Então, caro José Reinaldo, você como jornalista tem acompanhado a cooperação Brasil-China mesmo que o Brasil ainda não participe oficialmente da iniciativa Sindrome e Rota, muitos projetos no setor de infraestrutura com o investimento chinês no Brasil estão ligados à conectividade global. No discurso, o presidente chinês Xi Jinping fez um balanço significativo dos êxitos da cooperação dentro da iniciativa nos últimos dez anos. Então, qual é a sua avaliação sobre os resultados e de que forma esses projetos podem ajudar a realizar um desenvolvimento comum de todo o mundo? Muito obrigado, Isabel, pelo convite a participar deste seminário dedicado a uma reflexão sobre uma década da iniciativa chinesa Um Cinturão, Uma Rota. Projeto e iniciativa lançados pelo presidente Xi Jinping e que tem obtido êxitos marcantes. Nós aqui, como um veículo de comunicação alternativa no Brasil, o Brasil 247, acompanhamos com vivo interesse a realização do terceiro fórum internacional sobre a cooperação no âmbito da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota. e com maior interesse ainda aos pronunciamentos e o discurso central do presidente Xi Jinping quando ele lançou ideias inovadoras, inclusive visando ao aperfeiçoamento ulterior desta iniciativa. E nós consideramos que tudo isso, baseado no princípio, também lançado pelo presidente Xi, de construir uma comunidade de futuro compartilhada, tudo isso contribui muito para a conectividade entre as nações e os povos. Nós temos dado grande destaque no nosso noticiário a todos esses aspectos porque consideramos que em algum momento o nosso país que tem se beneficiado de grandes investimentos diretos chineses aqui, inclusive na área da infraestrutura, em algum momento o nosso país certamente se associará também a esta iniciativa do Cinturão e Rota. Consideramos, as notícias que chegam aqui são de que os resultados são palpáveis, os resultados desta iniciativa. Até junho de 2023, a China havia assinado mais de 200 acordos de cooperação no âmbito da iniciativa Cinturão e Rota, com mais de 150 países. Isto tem uma grande importância para a conectividade global e para o desenvolvimento nacional de todos os países que se associam a esta iniciativa. Em nível global, os 193 Estados-membros das Nações Unidas já concordaram em incorporar a BRI na resolução da ONU. Isso tem um grande significado para a prática do multilateralismo e para a construção da multipolaridade como um novo momento da convivência entre os povos e nações. E chegam nas notícias também de que, em nível bilateral, a BRI teve sucesso na coordenação com uma ampla gama de estratégias e iniciativas. Foi estabelecida uma estrutura de cooperação internacional que constrói em conjunto o BRI, abrangendo vários níveis, formas e campos, alcançando resultados frutíferos. E aqui se trata de ressaltar isto. Há resultados frutíferos. As parcerias em infraestrutura, comércio, energia e agricultura no âmbito da plataforma da iniciativa Citroën Rota representam uma oportunidade significativa para o desenvolvimento e interconexão globais. Posso concluir dizendo que, ao longo desta década, a cooperação da BRI proporcionou benefícios reais aos países participantes, contribuiu para o desenvolvimento saudável do novo tipo de globalização econômica e ajudou a desenvolver e resolver desafios globais de desenvolvimento, assim como para aprimorar o sistema de governança global. Na nossa opinião, este aprimoramento da governança global é um contributo importante para a paz mundial e o desenvolvimento compartilhado. Muitíssimo obrigado e muitas saudações à equipe da CGTN em português e do Centro de Mídia, do Grupo de Mídia da China. Obrigado. Nós agradecemos. Apesar desses avanços muito notáveis promovidos pela China, dizemos que agora o mundo ainda está vivendo com muitas alterações profundas, por isso, a seguir, vamos falar com o professor António, porque agora no mundo ainda tem muitas turbulências e o aumento da desigualdade, esses problemas fazem a gente duvidar sobre qual é o caminho para o futuro. No terceiro Fórum do Cidro em Rota, o líder chinês tentou responder sobre esses desafios. Então, para o professor António, na sua análise, as medidas e ações chinesas nos ajudam a enfrentar essas rápidas transformações mundiais e nesse processo qual deveria ser a postura da Europa para um trabalho conjunto? Em primeiro lugar, queria saudar os meus companheiros da debate e realçar a importância que hoje tem a luta ideológica, a luta de ideias para que os projetos políticos triunfem. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer porque todos os dias na Europa nós nos afrontamos com falsas notícias sobre a China ou a deturpação da realidade da China. Se nós não conseguirmos vencer a luta ideológica, nós não conseguiremos levar por diante as propostas políticas. Precisamos de mais livros como aquele que aqui foi anunciado, precisamos de mais informação e precisamos de desmontar todas as falsas notícias sobre a China. Eu recordo que ao fim de sete anos o acordo de investimento entre a China e a Europa estava pronto a ser levado à prática e que os dirigentes europeus saudaram e os empresários europeus saudaram esse acordo como uma oportunidade única para retirar a economia mundial dos riscos que escorre de entrar em recessão. E houve uma intervenção política que obedece a um plano estratégico mal conhecido na Europa e no mundo um plano traçado pelo chamado Departamento Americano de Segurança que é muito pouco debatido e muito pouco conhecido e que procura responsabilizar a China por todos os problemas que sofreram hoje os Estados Unidos da América. A primeira vítima desse plano foi esse acordo e o pretexto foi Xinjiang e portanto aqui se demonstra que precisamos de travar um combate ideológico contra as falsas notícias para que este projeto vá para adiante. Eu julgo que o sucesso deste projeto assentou até agora em três razões fundamentais que diferenciam da globalização digamos capitalista e financeira. Primeiro os países tiveram o direito de escolher os seus grandes projetos. Segundo tiveram acesso a crédito que é sustentável e em terceiro lugar a China não procurou a hegemonia. Mas julgo que a Rota da Seda devia hoje fazer duas inflexões fundamentais que aliás eu acho que estão a ser feitos de alguma maneira pelas propostas que a China tem vindo a apresentar. Primeiro é o problema dos projetos da Rota da Seda poderem ter cada vez mais uma componente do desenvolvimento sustentável daquilo que é a experiência histórica da China na construção do socialismo ecológico. O socialismo ecológico é um tema que devia passar para o centro da luta ideológica e também os projetos pilotos da eco-civilização. Em segundo lugar eu quando digo em segundo lugar não é menos importante as questões da paz. a verdade é que se os políticos europeus sociais-democratas liberais e conservadores estão debaixo da influência direta dos Estados Unidos sendo os mais racionados dos Estados Unidos a verdade é que estão cada vez mais longe dos sentimentos das nações e dos povos e também dos empresários e também das associações empresariais. Em segundo lugar as questões da paz como eu disse mas não é menos importante a proposta de Xi Jinping que a própria Rota da Seda materializa de se procurar que haja a aplicação do princípio da integralidade da paz é uma questão fundamental e finalmente a cultura como o Rui Lurido aqui acrescentou porque para a grande massa do povo estes temas ainda são temas um pouco fora da sua consciência mas o conhecimento da cultura chinesa a difusão da cultura chinesa que também faz parte das propostas agregadas à Rota da Seda é fundamental para conquistar o coração das pessoas simples. Nossa seu discurso é impressionante eu fico muito feliz por ter escutado sua opinião é muito importante de fato como você bem colocou essa antiga Rota da Seda era um caminho que ligava a China e a Europa e agora 26 países europeus já assinaram acordos de cooperação com a China no âmbito do sindrome de roda esperamos que no futuro para a próxima década essas parcerias se consolidem cada dia mais e agora para o professor Maia você tem feito pesquisas muito detalhadas sobre a China por isso eu gostaria que você tirasse algumas dúvidas quando se refere às construções que o país promove em outros países sem desenvolvimento especialmente na África e na América Latina ouvimos vozes que acusam a China de causar impactos para o nível de endividamento e corrupção esses fatos são verdade senão como funcionou o financiamento do sindrome roda e esta vez a China anunciou que estabelecerá o sistema da avaliação de integridade e conformidade para empresas envolvidas na cooperação sindrome roda o objetivo é combater a corrupção então qual é a importância desse sistema para o andamento das futuras ações Bom dia Isabel bom dia apresados colegas minhas senhoras e meus senhores antes de mais nada queria agradecer a CGTN pelo honroso convite de participar deste evento e sendo bem objetivo eu diria que a iniciativa Cinturão e Rota a nova Rota da Seda foi anunciada pelo presidente Xi Jinping em 2013 é na verdade o maior programa de ajuda econômica da história muito mais abrangente e de mais recursos do que o próprio plano Marshall que foi voltado para a reconstrução da Europa na Segunda Guerra Mundial e com essa cooperação da nova Rota da Seda em pleno andamento a China oferece atualmente uma alternativa mais atrativa aos esquemas tradicionais de financiamento sobretudo para os países do sul global o que tem representado uma ajuda ao desenvolvimento muito mais efetiva e adequada às necessidades desses países agora muitos analistas ocidentais veem isso como uma certa ameaça e criam por vezes uma narrativa negativa para dissuadir os países em desenvolvimento de se envolverem com a China é como foi dito aqui realmente uma luta ideológica a nova Rota da Seda por sua vez ela está no centro da política externa chinesa nos últimos 10 anos e prioriza os programas de ajuda externa da China e de abertura ao comércio internacional já incluindo também como já foi dito 150 países e 30 organizações internacionais nesses 10 anos de existência da nova Rota da Seda a conectividade global foi fortalecida e a construção de rodovias ferrovias portos gasodutos gasodutos e redes elétricas espalharam-se por todo o mundo criou-se assim uma base de integração logística para intensificar os laços comerciais econômicos culturais entre pessoas e povos da Eurásia África e agora da América Latina tudo isso contribuiu para ajudar a resolver antigos gargalos que limitavam o desenvolvimento das nações do sul global engajados na nova Rota da Seda é com relação às críticas que inclusive faz parte da sua pergunta Isabel sobre uma suposta existência de uma diplomacia de armadilha da dívida de aumento da dependência e de ameaças à soberania dos países beneficiados com as infraestruturas do cinturão e rota eu diria que isso não tem o menor cabimento uma série de estudos inclusive divulgados nos Estados Unidos pela Universidade de Boston no Reino Unido pela Chatham House pela Universidade John Hopkins dos Estados Unidos e mesmo na mídia americana é o caso da revista Atlântico demonstra que não há evidência empírica alguma da existência dessa suposta armadilha da dívida sobre outras nações por causa dos empréstimos feitos pela China para financiar projetos de infraestrutura ou seja isso é mais uma falácia para nós que somos pesquisadores no campo econômico e financeiro isso aí não tem a menor consistência é mais uma enorme falácia uma grande fake news como foi mencionado aqui com relação às alegações sobre casos de corrupção em obras da iniciativa Cinturão e Rota eu diria que problemas dessa natureza ocorrem em grandes projetos de infraestrutura no mundo todo inclusive na Europa e nos Estados Unidos quer dizer grandes obras acabam tendo ali algum tipo de desvio alguma irregularidade então isso são coisas comuns a quem acompanha a execução de grandes obras agora essas questões devem ser tratadas e resolvidas pela adoção de regras mais rígidas de supervisão e monitoramento na execução de obras por parte das autoridades responsáveis nos países onde as obras se realizam e eu é para concluir eu diria que a recém anunciada criação pelo governo da China de um sistema de avaliação de integridade e conformidade para empresas envolvidas na iniciativa cinturão e rota certamente é o caminho adequado para evitar ou coibir eventuais desvios de recursos que possam vir a ocorrer por agentes públicos e privados nos países contemplados por projetos de infraestrutura trata-se na minha opinião portanto de uma questão de aperfeiçoamento da gestão e acompanhamento na implementação de obras e não um problema provocado intrinsecamente pela iniciativa cinturão e rota boa abordagem muito obrigada professora Maia a seguir uma pergunta para a Zuzi porque já falamos sobre as práticas de construção das infraestruturas eu acho que a Zuzi tem alguma coisa para compartilhar porque vimos que Moçambique é um dos países mais beneficiados pela cooperação cinturão e rota com várias infraestruturas erguidas no país ao longo dos últimos dez anos um dos exemplos é a Ponte Maputo Catempe e o Centro Cultural Moçambique-China e Zuzi chegou a fazer a cobertura da inauguração dessas construções presenciadas pelo presidente moçambicano Felipe Nilce e então Zuzi você aí compartilha conosco mais histórias por trás desses projetos e os impactos e principalmente a gente queria saber como as pessoas comuns no seu país avariam a parceria entre Moçambique e a China no âmbito da construção muitas infraestruturas foram erguidas no âmbito de cinturão e rotas como bem disse a Isabel em destaque é a Ponte Maputo Catembe a Ponte Maputo Catembe foi inaugurada em 2018 pelo presidente da república coincidentemente foi inaugurada no dia da independência 25 de junho e também entregue ao público no dia em que a cidade de Maputo celebrava mais um ano da sua fundação então esta Ponte principalmente Maputo Catembe ela trouxe um impacto positivo na vida das pessoas porque Catembe Maputo ela em si é dividida pelas águas temos a praia que divide entre a Ponte aliás que divide o distrito de Catembe e a cidade de Maputo apesar da própria distrito pertencer a cidade de Maputo mas havia uma limitação para a circulação de bens e pessoas ao ser inaugurado a Ponte Maputo Catembe trouxe o impacto positivo na vida das pessoas uma estimativa básica podemos pensar que em Catembe as pessoas o número de pessoas era muito reduzido temos um território muito grande mas estavam mais ou menos mil e quinhentas não mil e quinhentas quinze mil a vinte mil número de pessoas no distrito de Catembe no entanto em Catembe ao ser erguida esta ponte trouxe esta ligação aproximou as pessoas e durante neste período após a sua inauguração podemos ver o surgimento de novos bairros surgimento de novas infraestruturas as pessoas já saíam da cidade de Maputo para investir em Catembe e dentro deste pacote de construção mesmo lá em Catembe foi erguida a fábrica de cimento do gong e também de financiamento chinês só para dar um exemplo do impacto que isso trouxe muitos jovens foram empregos naquela fábrica muita gente saiu do desemprego para empregabilidade então são esses impactos que tivemos aqui arrolar em relação a ponte Maputo Catembe indo para a recente inaugurada o centro cultural Moçambique China este é um centro mais esperado sobretudo que é o segundo maior centro de África só para destacar e era muito esperado a nível nacional e também ao redor de Moçambique porque é um centro que vai albergar muita exibição cultural chinesa assim como moçambicana e devemos destacar que temos três palcos neste edifício eu pude presenciar a inauguração mas antes da inauguração a entrega de chaves pelo embaixador de Moçambique o embaixador chinês em Moçambique presenciar a entrega oficial das chaves e também fui cobrir a inauguração pelo presidente da república Felipe Muz no entanto houve no dia muito muita vibração por parte dos fazedores das artes porque esperavam este espaço multicultural e ela está mesmo inserida na maior universidade de Moçambique e a UM a Universidade Eduardo Mundial e também foi um dos analistas dos maiores ou dos melhores universidades de África e ela está lá inserida e muitos jovens neste momento estão a praticar várias várias artes em que ajudará na relação entre Moçambique e a China e nestes projetos que estão sendo feitos eu posso observar da seguinte maneira a questão dos ganhos entre esses dois povos são ganhos mútuos primeiro Moçambique é um centro que vai 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 acomodar muitos jovens para exibir essas artes e vai contribuir economicamente para Moçambique porque também vai gerar vai gerar rendas neste centro só para destacar que são mais ou menos três palcos temos o palco primeiro palco que acolhe 500 pessoas tem outro palco que acolhe 412 12 e outro maior que acolhe 1500 pessoas então só para 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 lembrar que Moçambique e China tem uma relação já de anos antes mesmo da independência que essa relação é tida de estreita amizade e de uma relação mútua Moçambique contribui bastante também para China para além da China contribuir para Moçambique só podemos perceber que nos últimos anos os jovens ou os moçambicanos começaram a perceber o que a China qual é a importância da China em Moçambique porque nós consumimos também para além de consumir produtos chinês através da mídia da cultura consumimos também muito produto ocidental que era trazida de uma forma distorcida em relação à China era trazida no sentido que a China tinha um objetivo obscuro com Moçambique por exemplo a China pretende levar riquezas de Moçambique em troca de uma e outra coisa e havia essa questão mas nos últimos tempos as pessoas começam a perceber estudando mais a história das cooperações da diplomacia como funciona a diplomacia a nível do mundo começam a perceber qual é importante a presença da China em Moçambique hoje há muitos moçambicanos que querem conhecer a China através daquilo que nós divulgamos com a mídia positivamente sobre a China porque nenhum país é 100% saudável é 100% correto sempre existe uma e outra coisa que tem que ser alinhada mas eu trago esta mensagem com muita vivacidade porque a última vez que a primeira vez que estive na China eu tinha uma impressão diferente chegando a China eu comecei a sentir que realmente é uma coisa não aquilo que eu vi através da mídia eu comecei a ter uma imagem diferente da China voltando a Moçambique daquilo que eu divulgava através do jornal muita gente queria conhecer a China e hoje presenciamos há registro de muitos moçambicanos a entrar na China para fazer negócios graças a Deus temos a inserção de vistos para negócios a entrada dos chineses para investir em Moçambique isto é também um dos ganhos de cooperação entre Moçambique e China e só para finalizar é que só quero finalizar de seguinte maneira é importante nós continuarmos firmes na amizade firmes no sentido de apoio muito porque Moçambique é um país em via de desenvolvimento e está a alcançar passos galopantes positivos para o alcance do desenvolvimento e tendo a China como parceiro acho que o desenvolvimento poderá acelerar ainda mais e muito obrigado muito obrigada bom saber disso eu acho que aqui todos os presentes nossos especialistas estão compartilhando essa alegria do povo moçambicano eu acho que Alberto Zuzzi tem muita coisa para compartilhar vou marcar mais uma entrevista com você para trazer essa voz como se diz verdadeira verdadeira sobre essas mudanças em Moçambique para mostrar a todo mundo e agora com essa realização do novo fórum a cooperação do Sindrão e Rota entra numa nova fase em seguida vamos trocar ideias em termos de perspectivas e primeira pergunta é para professor Rui porque em relação à cerimônia do fórum do Sindrão e Rota o que as pessoas mais esperavam eram as medidas que o líder chinês Xi Jinping ia anunciar a China formulou oito passos para apoiar uma cooperação de alta qualidade do Sindrão e Rota então qual é a sua perspectiva sobre como deve ser a próxima década da iniciativa e os oito passos criam as condições para isso? Sim as propostas de Xi Jinping neste terceiro grande fórum da nova Rota da Seda permitem na realidade através desta fase de modernização da China reafirmar coisas que são fundamentais uma delas o papel estabilizador na promoção da paz da segurança mundial no desenvolvimento econômico e no relacionamento pacífico da China com todas as nações é preciso termos isso em conta porque os objetivos da nova Rota da Seda One Belt One Road não é simplesmente a criação de infraestruturas nem exclusivamente econômico ela baseia-se no respeito pelas condições específicas de cada país o que é totalmente diferente da cooperação tradicional da Europa e dos Estados Unidos dos países neocoloniais com África nomeadamente mas também com América com a América do Sul e esse desenvolvimento económico e social comum é fundamental ser feito com base no benefício comum quer para quem investe quer para quem recebe e isso tem a ver com esta já famosa política do Inuín e no respeito pela Carta das Nações Unidas resultando assim uma oportunidade extraordinária para este progresso a nível mundial a estratégia da nova rota da seda de desenvolvimento global abranja à volta de 60% dos países do mundo quer na Ásia Europa África Médio Oriente e Américas têm esta potencialidade e é um projeto internacional com o maior investimento de toda a história da economia mundo já que foi referido o objetivo principal do presidente Xi Jinping além desta construção da paz contribuído para a paz é a construção de um mercado global unificado a compreensão a interconectividade a confiança entre os povos por via de intercâmbios também científicos e culturais porque a economia sem a cultura não atinge fundo e não cria raízes e é fácil de ser atacado por quem não quer a concorrência da China esta coordenação rejeita o modelo centralizado do tipo das relações do ocidente com os países em desenvolvimento não é e é ao construirmos um mundo pacífico e autossustentável ligando o Oriente ao Ocidente é baseado na interdependência deste lucro comum que provoca o desenvolvimento dos povos e como o próprio presidente Xi Jinping afirmou todos os povos têm direito ao seu desenvolvimento sustentável construirmos um mundo autossustentável é portanto fundamental e considerar a China como um parceiro e não como uma ameaça este por exemplo é também um dos objetivos do Observatório da China com a informação correta e real sobre a nova rota da seda e sobre os vários projetos da China para o desenvolvimento global do mundo nós podemos na realidade demonstrar que a China tem que ser encarada como um parceiro e como como mais um país que permite o desenvolvimento autossustentável do mundo e não uma ameaça portanto esta recuperação econômica fomentando o olhar positivo da Europa sobre a China e anular os preconceitos ligados à chamada ameaça chinesa é assim fundamental acabava terminava dizendo que na minha opinião o discurso de Xi Jinping e o recente livro branco chinês sobre uma comunidade global de futuro partilhado da humanidade que apresentam a abertura com a modernização as novas propostas iniciativas globais da China em especial a faixa e a rota que estamos aqui debatendo como a promoção da cooperação para a harmonia necessária entre as nações para garantir esta prosperidade e um caminho para a paz mundial que está sendo mais uma vez atacada já em mais que um território e por isso deixo aqui este alerta para que a paz é fundamental que os países tenham essa capacidade que obriguem a uma reflexão e a uma outra tomada de posição pela defesa dos direitos humanos e pela defesa da paz mundial obrigado muito obrigada é muito interessante muitos vocês citam a ameaça que é usada como para descrever a China nas mídias ocidentais e eu acho que esse trabalho não só depende de trabalho dos jornalistas das imprensas mas também depende muito engajamento de especialistas acadêmicos como vocês para refutar essa boada e a seguir vamos mudar um pouco o tema para o professor Ivandro enquanto aos oito passos nós à beira do fórum nós já discutimos que em outro momento a importância do apoio ao diálogo entre pessoas para repetir o mau entendimento sobre a iniciativa chinesa nas mídias ocidentais e outro ponto é a construção institucional porque esses dois passos são fundamentais para o sindrome rota e para a próxima década a nova rota da seda pode chegar fisicamente à América Latina especialmente ao Brasil bom vamos lá são perguntas muito boas espero que minha conexão esteja boa aqui de vez em quando ela está falhando mas enfim vamos torcer para que nesse momento que eu esteja falando esteja boa a primeira questão o primeiro ponto levantado por vocês é o diálogo cultural quer dizer essa foi um dentre os oito pontos aquele que me chamou muita atenção um dos pontos que me chamaram muita atenção porque dá um entendimento de que a iniciativa citron e rota não é só investimento em infraestrutura aquele eixo de intercâmbio de pessoas ele passa a ganhar um sentido completamente novo quando o governo chinês enfatiza essa questão do diálogo intercultural é isso essa ideia do diálogo intercultural ela está em linha com aquele conceito de comunidade de destino comum compartilhado para a humanidade ou seja de promover o comércio internacional mas respeitar as diferenças de cada país de suas culturas dos seus sistemas de organização social e etc e tem um ponto que eu acho que é interessante de destacar se tiver ruim aqui a conexão você me fala que é o seguinte como a gente estamos no momento presente é a evolução da história mas a história quando é contada muitas vezes ela é contada tendo em conta perspectivas muito longas do tempo é isso é curioso que quando a gente vai ler um pouco sobre a história da rota da seda a gente vê o quanto ela foi importante para levar para o ocidente novas ideias novos produtos como a seda o chá porcelana as invenções chinesas e claro que era muito importante a Ásia Central muito importante o mundo árabe naquele contexto desse fluxo do oriente com o ocidente que desemboca ali em Veneza não é à toa que a arquitetura de Veneza tem influências mouras que um mercador veneziano ficou tão famoso na rota da seda que é o Marco Polo e aquilo tudo faz de certo modo impulsiona ou colabora muito para o surgimento do renascimento cultural que por sua vez vai ser importante para o iluminismo porque eu estou falando disso agora parece que eu estou divagando mas não estou não porque o que a gente vê hoje na Europa é um período de uma um risco do surgimento em um período de escuridão quer dizer na época da rota da seda a Europa estava na Idade Média então todo esse fluxo do Oriente Médio de invenções e de ideias vai desembocar ali Veneza espalha pela Europa etc que vai como eu falei do renascimento cultural mas agora é como se tivesse um caminho inverso a Europa passando por um processo onde você tem discriminação xenofobia uma extrema direita um discurso anti-ciência um período de escuridão que não é só lá nos Estados Unidos a gente viu no Brasil e de certo modo ainda não passou esse risco está o surgimento do nazifascismo que se instala nas democracias ocidentais e nesse contexto de bastante incerteza muito pesado de ensobreamento da realidade vem essa proposta da iniciativa Cinturão e Rota e aí vem novamente diante desse cenário complexo no Ocidente vem o governo chinês propor uma nova Rota da Cida que pode inaugurar a longo prazo porque não pensar assim o renascimento o novo renascimento cultural só que não na Europa mas na Ásia então o diálogo quando ele sublinha o diálogo intercultural aponta nesta direção o fortalecimento dessas trocas então esse diálogo pode ajudar na colaboração no encontro de soluções novos de conceitos novos para resolver problemas antigos problemas novos bom esse é um primeiro ponto o segundo de três que você mencionou é a institucionalização de uma espécie de uma secretaria para a iniciativa do Cinturão e Rota isso é muito fabuloso porque uma das críticas que se coloca é exatamente a falta de compreensão do conjunto das iniciativas que são desenvolvidas no projeto da iniciativa Cinturão e Rota não é isso? e com esta secretaria você tem uma forma de coordenar as informações torná-las acessíveis e mais transparentes então aquela crítica que a iniciativa Cinturão e Rota no fundo ela seria uma iniciativa mais bilateral no sentido de China com o país A China com o país B China com o país C a secretaria ela cria as condições para que se tornem esses projetos mais públicos para todos os países participantes solução que inclusive eu queria ver uma solução dessa até já defendi antes da cúpula para o BRICS acho que fui voz isolada no Brasil defendendo antes da expansão a sua institucionalização na forma de uma secretaria administrativa ainda que simples podendo fazer uso de toda essa tecnologia que temos hoje isso é outra discussão mas aí está aí o presidente Chines vem e propõe uma secretaria para a iniciativa Cinturão e Rota e por fim a América Latina terceiro ponto sem dúvida é o que a gente terceiro e último é o que a gente espera inclusive o Brasil esperamos que o Brasil venha a participar da iniciativa Cinturão e Rota eu não entendo o porquê do governo Lula ainda não ter se manifestado na direção de participação do Brasil na iniciativa Cinturão e Rota um dos argumentos que eu escuto no Brasil e não é de agora mas antes mesmo ainda no governo anterior era de que a relação com a China já é muito boa e que isso não ia agregar valor inclusive eu vi isso até numa coletiva de imprensa de gente do governo Lula antes da visita dele à China se um fundo é o fundo da Rota da Seda de 40 bilhões de dólares se isso não agrega valor já não sei mais o que agrega valor então eu acredito torço não tem como a gente afiançar o presidente dos dois países registro que o presidente dos dois países Argentina e Chile sempre estiveram presentes em todos os três fóruns então estiveram agora o Alberto Fernandes e o Boric então é isso essa é a minha esperança de que o Brasil possa vir a participar com mais ênfase nessa iniciativa Muito obrigada boa análise e também esperamos que isso aconteça na próxima década e agora para a professora Maia você poderia fazer um resumo sobre o que podemos esperar para a nova fase da cooperação central e rota em particular a coordenação entre a China e os países do sul global por favor professora Maia Ótima pergunta eu diria o seguinte que considerando as tendências atuais tanto na China como no mundo no mundo um cenário claro para a nova rota da seda para a iniciativa Citroën e Rota é que ela vai continuar a se expandir mas agora digamos assim na busca de maior qualidade quer dizer de uma maneira um pouco mais lenta do que nesses 10 anos mas procurando se adaptar em resposta aos desafios que se apresentam no mundo de hoje inclusive desafios no campo econômico e desafios no campo geopolítico quer dizer o mundo agora parece estar bastante sujeito a perturbações não é isso então nesse contexto evidentemente que a iniciativa Citroën e Rota naturalmente ela vai procurar então se adaptar a esse contexto e ao mesmo tempo melhorar o próprio desempenho digamos do programa dos seus projetos e naturalmente com o aprimoramento dos seus mecanismos de implementação e conforme ele destacou o presidente Xi Jinping agora no seu discurso de abertura na cerimônia na cerimônia de abertura do terceiro fórum do Cinturão e Rota para a cooperação internacional a China realmente vai procurar agora aperfeiçoar a iniciativa não é? quer dizer vai ser criada uma rede de conectividade e maior abertura da China a economia mundial quer dizer no contexto em que a economia mundial caminha para uma digamos assim um contexto de certa estagnação a China continuará a dar sua contribuição para o crescimento mundial por meio da continuidade do seu processo de abertura ao exterior será reforçada também a cooperação em termos práticos inclusive como foi mencionado aqui no sentido do maior intercâmbio entre pessoas e povos e aí por aí existe uma série de iniciativas que poderão ser tomadas de pequenas ações mas que naturalmente vão ter uma repercussão importante e tudo isso é com avanços na inovação científica e tecnológica entre a China e os demais países que fazem parte da iniciativa Cinturão e Rota ao mesmo tempo o presidente chinês também destacou a importância de aumentar a transparência e a supervisão na execução de obras de infraestrutura da iniciativa Cinturão e Rota e quer dizer de modo a otimizar os impactos da iniciativa sobre as populações e os países beneficiados por fim e a China vai trabalhar com os países parceiros para fortalecer a construção de plataformas de cooperação que incluam campos como energia tributação finanças desenvolvimento verde que foi uma questão também aqui bastante destacada a redução ou a prevenção de desastres naturais em função das mudanças climáticas combate a corrupção criação de think tanks grupos de reflexão meios de comunicação cultura e outros campos porque a iniciativa Cinturão e Rota não é só um grande programa mundial de infraestrutura mas inclui naturalmente uma série de outros elementos que são importantes para o processo de desenvolvimento das nações e de geração de um clima de paz mundial de modo que tudo isso indica que já para concluir que a iniciativa Cinturão e Rota vai continuar a avançar e contribuir positivamente para o financiamento compartilhado na construção de infraestruturas de qualidade que são tão necessárias ao desenvolvimento dos países em especial dos países do sul global enfim eu acho que esse será o quadro pelo menos para os próximos 10 anos da iniciativa quer dizer continuar a crescer de forma mais lenta mas com muito mais qualidade e abrangência nos seus projetos sim uma ótima conclusão do professor Maia para encerrar a nossa conversa muito construtiva de hoje como já mencionamos várias vezes ao longo do seminário o nosso mundo está passando por mudanças profundas o que a gente não quer ver mais é conflitos e obstáculos de comunicação felizmente acredito que essas palavras do presidente chinês Xi Jinping conseguem trazer uma forte mensagem de ênfase no desenvolvimento comum por meio da cooperação muito obrigada a todos que contribuíram para esse diálogo e fica hoje por aqui nosso seminário uma ótima noite para todos muito obrigada